Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado e eu entendo As suas queixas tão justificáveis A falta que eu fiz essa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Grande andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Você é mesmo tudo aquilo que me falta E amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil E uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Ah, 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 ah